Oi 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 meus amores bom dia como vai vocês eu Maria chefe de cozinha galera eu sou a chefe de cozinha do Toro de Quençalgrim hoje a Maria está aqui para apresentar para vocês um prato glamour isso é uma das um dos sabores aqui da do Toro de Quençalgrim tá que tem diversos sabores um pouquinho de cada coisa assim né então esse prato tem uma textura um sabor incrível vamos ver também tutua mineira recheado com carne de sol que eu tenho certeza que vocês não saborei por aí então galera olha fora os drinques variedade de salada sobremesa também aquela costela maravilhosa beleza vocês só vão encontrar aqui então sem mais delongos vamos lá ver um pouquinho na cozinha com a Maria o prato glamour que é maravilhoso galera tenho certeza que vocês não 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 saborearam por aí nenhuma churrascaria em longas beleza então vamos embora com a Maria bom então meus amores voltei para mostrar para vocês o prato do dia de hoje olha a nossa feijoada suculenta olha que espetáculo coxinha batata frita frita mandioquinha banana que não pode faltar e aquele feijãozinho ó que só aqui no Toro de Quençalgrim vocês vão encontrar quiabo a nossa cebola nossa lasanha suculenta e o prato do dia que é o nosso glamour esse aqui é espetacular já foi experimentado degustado pelo dono da empresa Alessandro Morelli e aprovado e o nosso quiabo maravilhoso também e outra barbaridade é a polenta baiana aquele que tem saudade da Bahia é só vim pro Toro de Quençalgrim vegetariano também e agora variedade de salada galera está maravilhoso esse buffet está infalível convido papá mamãe os amigos dos amigos não se esquece de dar aquele like e se inscrever beleza galera Maria vai ficando por aqui e aquele abraço para vocês e um bom domingo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí